Priscila A Oi galera do canal, eu sou a Priscila A e esse é uma imagem do Look Quiz na Play Store pra você que quer pesquisar ou baixar Esse é o canal Priscila A Bem, esse aplicativo Look Quiz, ele realmente paga e fica no vídeo porque eu vou te ensinar como conseguir ganhar um din-din você ganha com ele primeiro você tem que responder o quiz eu particularmente respondo o quiz de pouco em pouco ele vai te ajudar a ter diamante também outras missões que você pode gerar roleta, ver vídeos pra você ganhar diamantes e pontos você precisa dos diamantes e dos pontos para sacar o saque pode ser feito pelo PagBank então você coloca sua conta PagBank aí e tá aí e ele realmente paga, tá? e tem outras formas eu recomendo você sacar pelo PagBank que eu acho que o PagBank é muito legal atualmente o saque mínimo é de 20 centavos mas eu acho que esse aplicativo realmente de muitos que eu vejo ele é bem prático e ele realmente paga, né? e o vale é pouco mas é melhor que nada, né? fica a dica legal esse vídeo, né? então se gostou, dá aquele like e compartilha esse vídeo com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém se inscreva no canal Priscila A clica aí embaixo do vídeo aí embaixo do vídeo tá em vermelho inscrever-se, clica aí e ativa o sininho pra receber as notificações do canal Priscila A até mais pessoal tchau